Meu nome é Thaís Duarte, meu nome é Thaís Rebello, nós estamos aqui no 2º Eldorarte, fazemos parte do Ministério do Arme Regate Digital, estamos muito felizes por estar aqui e também por agradar, por mostrar para esse povo que existe uma geração que é feliz por ser de Deus e alegrando o Espírito Santo com o nosso nome.